Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você ao assistir esse vídeo, você deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e não deixe de ativar o sininho. Você observou bem o título dessa capa? Dar as mãos é algo muito forte, é algo muito significativo. Dar as mãos não quer dizer você ficar pegando na mão da pessoa, ficar ali grudado, não. Dar as mãos é você oferecer amor, oferecer segurança para aquela pessoa que está frágil, que está precisando do seu apoio. Eu vou trazer para vocês aqui uma pequena história, aliás, que na verdade, uma realidade. Meu irmão Diácono, de repente, foi fazer a visita a um senhor que estava desfalecendo. E ele sabia que o senhor estava muito ruim. estava praticamente no seu estágio final. Mas, de repente, o meu irmão, quando chegou, que ele foi até o quarto visitar aquele homem, ele disse o seguinte, Seu Tião, mas como é que está o senhor? Meu Deus! Eu vim aqui te visitar, mas que maravilha poder ver o senhor assim. Olha que Deus abençoe que daqui a pouquinho a gente vai poder reunir novamente. Ah, meu filho, nada disso. O senhor mandou vir aqui para te dizer, olha que daqui a pouco a gente está reunindo de novo, a gente está fazendo o nosso trabalho de novo. E foi falando para o homem coisa boa, coisa boa. Embora ele olhou para o senhor e viu que a situação dele não estava muito das boas. Mas ele colocou aquela palavra de força e de fé, levantando aquele senhor. E, de repente, quando ele saiu, o homem pediu para sentar na cama. Ele teve ânimo, ele teve força para sentar. E não queria nem que ele fosse embora. E aí eu presto atenção no que aconteceu. E, de repente, em outro momento, chega a senhora. Assim que ele sai, chega uma senhora. Sabe aquelas senhorinhas que vai visitar, que não sabe o que falar e que fala merda? Desculpa a expressão. É, mas é isso mesmo. A senhorinha chegou lá, a idosa chegou lá, batendo o seu pauzinho no chão. Aquela de bengalinha, falou assim. Hoje eu vim aqui visitar o senhor, seu tião. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas o senhor está muito ruimzinho. Meu Deus, como está o senhor? O senhor está muito amarelinho. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Seu tião, meu filho. O meu parente tal ficou igualzinho o senhor. Olha, não durou três dias. Foi só que a mulher falar ali. O homem teve uma queda muito grande. E não demorou três dias e o homem foi embora. Está entendendo, pessoal? O que é você destruir uma vida da pessoa? Você pode levantar uma pessoa, mas também você pode destruir uma pessoa com o seu jeito de falar. Tem muita gente aí vivendo deprimido, sofrido, porque as palavras malditas, quer dizer, mal faladas, mal ditas, palavras sem sabedoria. Então, bota muita coisa a perder, porque você não tem a direção do Espírito Santo na sua vida. Agora, você vê aí nessa foto aí, de capa, dessa senhora, que talvez você saiba quem é essa senhora, segurando na mão da pessoa, a pessoa dizendo o seguinte, não, mas eu não estou bem. Não, o senhor está bem sim. Olha, e o senhor, por que o senhor passou por tudo isso? O senhor tem que comunicar a gente. A gente tem que estar do seu lado aí e nós queremos estar do seu lado, queremos te ajudar. Não, o senhor não vai ficar sozinho. Nós vamos daqui pra frente cuidar do senhor. Então, é assim que tem que ser a fala. Não, agora todo dia a gente vai querer saber. O senhor não vai esconder nada da gente, não. O senhor não pode ficar passando falta de nada, não. Nós vamos vir aqui pra poder te ajudar, te socorrer. Então, pessoal, as pessoas estão aí desfalecendo, morrendo. É por quê? Porque não tem sabedoria no falar. E agora, pessoal, eu quero passar pra vocês dois pedidos de oração que eu recebi. Vou mandar aí, mas eu quero dizer o seguinte. Não vou continuar fazendo isso, porque toma muito tempo e eu não tenho tempo disponível pra fazer. Você me pede oração, eu vou fazer a oração com você quantas vezes necessário. Porque demanda muito tempo pra fazer tal coisa. Mas eu vou dizer o seguinte. Assim que você mandar pra mim o seu pedido de oração, você já se coloca em oração aí junto comigo. Já comece a orar, porque de cá eu vou estar fazendo o meu compromisso com você de orar a Deus. Porque Deus, Ele fala comigo, mas Ele também vai falar com você. E se tiver alguma coisa que eu tenha que falar de Deus pra você, porque como Atalai é de Deus, nós temos que avisar os nossos amigos de que Ele precisa ter uma mudança na vida dEle. Porque se na verdade eu estiver vivendo numa dificuldade, num problema, eu não conheço você, não sei de onde você é, não sei a quantas milhas você está de mim, mas o Senhor conhece o seu coração. Eu sei do que eu vou falar com você, mas você sabe onde você vai aplicar. Então, essa palavra que eu estou mandando pra vocês hoje são experiências. Pra vocês saberem que Deus fala e que Ele é fiel pra cumprir o que Ele vai fazer. Então, ouça esta mensagem aí. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu quero trazer aqui alguns resultados de pedido de oração. E não é sempre que eu vou fazer isto, eu só vou fazer isto aí, porque eu achei assim muito interessante, porque são casos atípicos, problemas talvez que eu vou dizer sérios, e que vocês precisam de aprender a orar a Deus. Porque assim como Deus fala comigo, Ele pode falar com vocês. Mas eu preciso às vezes de trazer essa experiência, por quê? Que tem pessoas que acham assim que não é digno nem de falar com Deus. Porque às vezes chega um momento que as pessoas se enfraquecem tanto, que Ele não tem coragem nem de abrir a boca. Mas eu quero dizer pra essa amiga aqui, pra Aparecida Freitas, que pediu pra orar pelo casamento da filha. Você, querida, você sabe tudo aquilo que tem passado aí com a sua filha, porque se atinge um filho, atinge a gente, né? As dificuldades não são fáceis, têm sido muito fortes, mas tudo isso, você sabe por quê? São perseguições, são investidas. É, às vezes, não confiar muito nas pessoas. Olha, ninguém quer o bem de ninguém, não. Então você orienta a sua filha, não comenta muita coisa pras pessoas. Fique no silêncio, vai pro joelho, ora a Deus, abre a palavra de Deus, leia a Bíblia, porque, olha, é o único recurso. Às vezes você vai falar assim, mas eu não sei nem ler a Bíblia, não tem problema. Abre a Bíblia, onde você abrir, você lê. Leia, porque Deus está trabalhando ali na sua leitura. Mesmo que você não esteja entendendo nada, mas Deus sabe por que Ele vai fazer assim com você. Eu quero contar uma experiência. Pra eu continuar a falar com você, eu vou contar uma experiência. Certa vez, uma irmã, ela agiu mal comigo. Ela me fez sofrer muito. Mas eu orei muito ao Senhor. E de repente, um dia, ela chega na minha porta lá, quase 10 horas da noite, desesperada, e dizendo, o Senhor mandou eu vir aqui, fazer o que eu não sei. Mas eu vim. Quando ela chegou, eu disse. Ela pode até não saber, mas eu sei por que ela está vindo aqui. Porque o Senhor é assim, quando Ele ama, Ele age. Então, ela chegou aqui, eu falei assim, olha, eu não posso fazer nada pra você. Mas nós podemos orar. E quando eu dirigi com ela ao quarto, que a gente foi orar, e de repente, eu falei assim, agora vamos abrir a Palavra de Deus. Peguei uma Bíblia dentro dela e fiquei com outra Bíblia. Ela abriu a Bíblia, nós oramos, e falei, agora abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Ela abriu a Bíblia. Aí, leu o primeiro versículo, entendeu? Ela falou assim, não. Então, leu o outro, entendeu? Não. Vamos continuar lendo? Não. Acabamos lendo o versículo todo ali, uma página inteira. Lemos. Eu falei assim, olha, por mais que você não entendeu, e de repente eu também não entendi, porque, na verdade, eu não sei o que o Senhor quis dizer com isso, mas nós fizemos a nossa parte. Nós oramos, e ela foi embora. Quando foi no outro dia, eu, naquela mesma noite, o Senhor me deu um sonho, que, na leitura daquele capítulo que nós lemos, do princípio ao fim, havia uma serpente. E cada vez que a gente ia lendo cada versículo, a serpente era derretida. Começou a ser derretida desde cima. Ela foi derretendo, derretendo, até que, quando chegou na última palavra, ela explodiu. Então, para você ver o poder que existe na palavra de Deus. É só você fazer aquilo que o Senhor manda. E o que eu estou falando é só um exemplo. Então, e são vários, assim. E aí, mas eu quero dizer para você que a perseguição existe, mas acontece o seguinte, a partir do momento que vocês se unirem e começarem a orar, olha, os adversários, os perseguidores, cairão. E aí, você vai começar a ver a paz reinar no lar de vocês, na vida da sua filha, porque, na verdade, o sofrimento tem sido grande. Mas o Senhor fala o seguinte, no final, acontecerá paz e prosperidade. Basta confiar no Senhor, porque o Senhor é contigo. Ele manda dizer, é contigo. Às vezes, você fica perdida, porque não tem uma direção. Mas a direção para a sua vida hoje é o Senhor. E também eu quero dizer aqui para Marluce Paixão, que pediu para orar pela família. Marluce, é o seguinte, minha querida. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Então, observa bem, você é uma escolhida do Senhor, juntamente com a sua família. Tudo vai bem, graças a Deus, apesar de vir os pensamentos, né? Mas nada é de Deus. Para poder esses pensamentos desaparecerem, é orar a Deus, porque Deus é que vai cuidar de todas as coisas. E o Senhor manda dizer o seguinte, para continuar sendo uma pessoa sábia, muito cuidado no que você falar, para que você não tropece ou que não faça ninguém tropeçar nas suas palavras. Mas se você permitir que as coisas venham a desandar, porque vai partir de você, porque você é que é a coluna forte da sua casa. Então, é você que está com toda a administração nas suas mãos. Mas confie no Senhor, porque o Senhor é presente na vida de vocês. Caso você vacila, vai acontecer uma queda muito forte. Mas permaneça no Senhor, permaneça buscando a Deus, porque a bênção é para a sua família. O Senhor ama muito vocês, mas se você vir alguma coisa acontecer do lado contrário, é porque deu brechas. Então, é o seguinte, olha, busque a Deus, ore a Deus, peça sabedoria, vigilância, porque tem que orar, mas também tem que vigiar. Até então, o Senhor tem se agradado de você. Quanto aos pensamentos negativos, tira da sua mente, porque os pensamentos de Deus para vocês, está muito além daquilo que você imagina. Confia no Senhor. Então, é a minha resposta para vocês, espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijos, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Até.